Olá pessoal, aqui é o Newton Nitro lá do blog Tio Nitro Doidemais Blog com mais uma resenha e hoje eu vou trazer para vocês Acts of Cain, que é uma saga de 4 volumes de fantasia medieval brutal sensacional. Fiquei fanático dessa saga, vou ler novamente e eu estou aqui bem de fã mesmo, isso não é só uma resenha, é uma fala de fã dessa saga do Matthew Stover, que para mim está no meu top ten dos autores de fantasia e ficção científica contemporâneos dos últimos tempos. Então Matthew Stover, olha esse é um nome, esse cara devia estar no mega milionário, tipo George Martin, ele é muito, muito fera, muito bom. E o Acts of Cain é uma saga que atualmente está em 4 livros e hoje eu vou falar um pouquinho da saga em geral e recomendar a leitura dos livros. A saga começa com o primeiro livro que é o Heroes Die, que foi publicado em 97, o Blade of Tishaw, que foi publicado em 2001, o Cain Black Knife em 2008 e o Cain's Law, que foi publicado ano passado. Parece que vai ter mais uma nova trilogia do Acts of Cain, da Bay, Acts of Faith Trilogy e depois Dead Man's Heart. Quem que é o Matthew Stover? O Matthew Stover é um escritor americano de fantasia, nascido em 62 e ele ficou famoso com livros de Star Wars, que agora eu vou correr atrás, eu decidi ler qualquer coisa que esse cara escreveu. Matthew Woodring Stover é muito fera, então ele escreveu vários livros de Star Wars, de Star Wars é o Traitor Shatterpoint de 2009, ele escreveu a novelização da vingança do Sith, Revenge of the Sith, e ele também saiu aqui no Brasil, o livro dele com o Robert E. Waderman, que é o God of War, que eu ainda não li, mas vou ler porque eu vou ler tudo que existe do Matthew Stover. Então vamos falar um pouquinho do Acts of Cain, eu já fiz as resenhas dos quatro livros lá no meu blog, eu tinha um livro do dois demais blog, e eu vou falar aqui um pouquinho delas. O Heroes Die, que é o primeiro livro que pra mim, todos são fantásticos, mas esse é o que me impressionou mais, é uma história que desconstrói a violência na fantasia medieval e é um cenário muito bizarro. Existem alguns autores que misturam cenários de ficção científica futuristas com fantasia medieval, é uma mistura que é difícil de ser feita e ficar legal. No caso do Heroes Die, do Acts of Cain, é sensacional. Os romances se passam numa distopia, uma versão negativa, pessimista do futuro do nosso planeta, onde em uma terra paralela chamada de Overworld, que lembra um mundo tradicional de fantasia medieval, é uma terra paralela mesmo, numa outra dimensão, existem elfos, dragões e trolls e tudo, tem ogrilos, que é uma mistura de ogre com gorilas, e ela foi descoberta e a nossa terra no futuro tem 10 bilhões de habitantes, é um caos tecnológico, é um mundo muito brutal e eles usam atores que saem da nossa terra e vão para o Overworld. Então esse Overworld é como se fosse um World of Warcraft realista e esses atores do nosso mundo, eles vão para lá, eles vivem experiências e bilhões e bilhões de pessoas recebem essas experiências através de um equipamento tecnológico e você assiste, você vivencia como se estivesse dentro de um herói no mundo de fantasia medieval brutal. Então essa é a forma de entretenimento no futuro. E o Kane é o superstar, uma espécie de reality show que se passa num mundo de fantasia de verdade, então se o ator morrer lá, ele morre para valer. É um World of Warcraft que, por exemplo, se você morrer, você morre, porque eles são transportados para lá. Essa é a base da história e é uma ideia super genial, podia ficar horrível nas mãos de um escritor pior, mas no caso do Matthew Stover é fantástico. O personagem principal, Kane, é um personagem politicamente incorreto, durão, totalmente amoral, mas ele tem a sua própria ética, seu próprio código de honra, né? E o que é mais interessante e que é a dica aí para quem, eu gosto sempre de dar dicas aí para quem está escrevendo, que é a coisa que eu estou tentando aprender também, né, nos meus livros, o que é muito legal é que é uma história de ação, né, tem muita ação, tem tramas, tem deuses e o diabo a quatro, mas também tem um lado profundo. Nesse primeiro livro, por exemplo, ele discute a questão da violência no entretenimento, porque o Kane é o herói, né, que vivencia as suas aventuras no World of War, enquanto bilhões o assistem. E ele, enquanto ele está vivendo, ele dialoga com o público que está assistindo aquilo. É fantástico, recomendo, tem tudo na Amazon, tá? O X of Kane está até baratinho e fica aí implorando para alguma editora brasileira pegar, traduzir e passar. Eu acho muito legal, principalmente para essa nova geração que está crescendo com o Morpige, esse é um livro que vai cair em cheio, assim, porque mostra esse dilema, essa dúvida paralela de ter uma vida no mundo, em Overworld e outra vida no futuro do planeta, né. Então, esse é o X of Kane. O Blade of Tishal continua o X of Kane, dá uma reviravolta muito grande no personagem principal, o Kane, uma reviravolta bem corajosa, né, que é uma das primeiras vezes que eu vi um herói, assim, ser julgado, ter sido transformado de uma maneira tão radical quanto o Matthew faz no Blade of Tishal. E os outros dois livros, o Clean Black Knife e o Kane's Law, na verdade, eu considero esses dois últimos livros da tetralogia, ele é como se fosse um livro só dividido em dois. O Clean Black Knife, a gente reconhece o passado do Kane, uma parte do passado do Kane, é também, tanto o Clean Black Knife e o Kane's Law, ele trabalha muito com a questão do paladino na fantasia medieval, dá uma desconstrução do paladino, né, e entra física quântica, é um troço, sim, sem noção, o plot é bem complicado, não dá nem pra resumir, assim, mas trabalha esse lance do mundo paralelo do Overworld, que é de fantasia medieval e tal, e o mundo futurista, cyberpunk, horrendo, que seria a Terra no futuro. Então fica a recomendação, X of Kane, Bom Demais, Heroes Die e todos os outros livros da série X of Kane, e o Matthew Stover, ó, pode botar na lista aí dos melhores escritores que estão na área aí da fantasia e da ficção científica. É um livro extremamente brutal, tem cenas horrendas, cenas de violência, cenas... a moralidade é pesada, tem cenas de sexo e tudo, explícito e tal, então é um livro pra adulto, tá, um livro pra quem tá afim de um negócio diferente, em um negócio, uma fantasia que questiona e desconstrói os próprios clichês da fantasia medieval. O clichê do elfo, tem, é desconstruído, né, ele ainda não mexeu ainda com o dragão, mas eu imagino que mais pra frente deve chegar. Então, é isso aí, pessoal, vamos ler, vamos continuar lendo, fica aí a recomendação, X of Kane, e visite a gente lá no Tio Nito Doi Demais Blog, tá? E é isso aí, vamos continuar lendo, porque ler é doido demais em terra.